O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse de Nazaré, pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Natal, e ainda estamos em pleno tempo do Natal, até, pois, a festa da Epifania, pois celebraremos ainda o batismo do Senhor. O Natal se apresenta para nós como um tempo de bondade. Olhem que até nós nos comovemos. O nosso coração se move, se internece no Natal. Nós recebemos presentes, nós metemos a mão no bolso para comprar com alegria, coisa que não acontece sempre. Metemos a mão no bolso para comprar presentes para as pessoas com alegria. O Natal nos faz desejar coisas boas uns para os outros. Feliz Natal, feliz Ano Novo, a paz, a alegria de Cristo. O Natal nos faz melhores. E, se isso, então, comove a nossa alma, imaginemos, então, a ternura do próprio Deus, Pai, que nos concede o Seu Filho. Imaginemos, então, o amor do Filho, que vem para nós no seio de Maria. Imaginemos os dons do Espírito Santo que Ele concede para nós nesta época. Sempre, mas eu estou querendo realçar como o tempo do Natal, por excelência, nos faz melhores. Estive no Rio de Janeiro há alguns meses, dois meses, e alguém pichou vários lugares, porque eu vi, sobretudo, naqueles caibros dos viadutos, uma pichação. Todo mundo é bom. E vi repetidamente esta pichação. Todo mundo é bom. Eu fiquei pensando que pessoa escreveu isto. E até pensei que não fosse uma pessoa. Deve ser um grupo. Deve ser uma fraternidade. Deve ser, quem sabe, até um movimento. E, especialmente, no Rio de Janeiro, coitado, onde se fala tanto de violência, de banditismo, disse daquilo, de assaltos, de crimes, de traficantes, disse daquilo, exatamente no Rio de Janeiro. Alguém se deu a este trabalho, porque era um trabalho, era escrito assim, a certa altura, em vários pontos da cidade. Todo mundo é bom. E, justa, exatamente isso que estou querendo dizer, que o Natal nos faz melhores. Até aqueles que são mais avarentos, por conta do dinheiro, compram presentes para dar para alguém. Aqueles que são mais propensos ao egoísmo, amolecem o seu coração, também dão presentes e desejam coisas boas uns aos outros. Essa ternura nasce de Deus, do coração de Deus. Quem escreveu, todo mundo é bom, não quer outros argumentos, de que nós nascemos marcados pelo mal, pelo pecado. Não quis saber que existem em nós os momentos de raiva, de indignação, porque tudo isso nós sabemos. Mas, queria dizer que, fundamentalmente, todos nós nascemos de Deus, viemos de Deus, que o pecado já foi vencido pela obra de Cristo. Conquanto ainda tenhamos que nos empatar com esta realidade chamada pecado, mas nós já somos mais que vitoriosos em Deus. e Jesus, Redentor, que vem para nós no Natal, nos concede isso. Lemos, pois, o pedaço da carta de São João, em que ele faz a distinção, exatamente, a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as de Abel eram justas. Meus irmãos e irmãs, eu ouvi um santo dizer o seguinte, eu sempre soube que o mal existe no mundo, eu sempre soube que a gente pode, muitas vezes, se quiser, até apalparmos o mal. Mas, este santo dizia, porém, eu nunca quis para mim, eu nunca quis me apossar desse mal, que eu sei, no entanto, que existe, mas, não quero, nunca quis. E dizia a ele, isso, esta opção, esta escolha, me livrou muitas vezes, de coisas que outros, talvez, por fraqueza, por vício, não são capazes de livrar-se, de livrar-se. E acabam, então, indo ao encontro, e acabam se apossando, e acabam sendo tocados, pelo mal. Nós, aprendemos, então, da palavra de Deus, que a nossa escolha definitiva, a nossa escolha fundamental, deve ser o bem. E, quando nós nos colocamos, diante de Deus, com o coração aberto, Deus nos alcança, Deus nos toca, Deus nos purifica. Olhem, que coisa maravilhosa. Deus revela, esta bondade, que está em nós, quando nós nos abrimos, para Ele. Ele faz, aparecer, Ele purifica, o bem, que está em nós. o faz render, o faz frutificar. Foi o que aconteceu com Natanael. Natanael, meio descrente, de que, de Nazaré, podia sair, alguma coisa boa. e o colega lhe disse, vem ver. E ele foi, e quando se colocou, diante de Jesus, sem máscaras, ao natural, Jesus lhe disse, olhem, aqui está um israelita, de verdade, da gema do ovo. Um israelita, no qual não tem falsidade. O que quer dizer isso, meus irmãos e irmãs? Quer dizer, que aquele que se abre, e se coloca, diante de Deus, recebe, o próprio Deus. E Jesus está dizendo, que o israelita, autêntico, é aquele, que abre o seu coração, para o receber. Para receber, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, é o cumprimento, das promessas, feitas aos antigos pais. Porque Jesus Cristo, é a plenitude, da revelação. Nele, Deus nos dá, todas as graças, todas as bênçãos. Nele, Deus realiza, todas as promessas. O apóstolo São Paulo, diz, como é que Deus, nos negaria, assim, coisas tão, simples, quinquilharias, se ele já nos deu, o principal que ele tem, que é o próprio filho. Como nos negaria, as outras, as barganhasinhas. O israelita, autêntico, é, portanto, aquele que, em contato com o Cristo, acolhe no seu coração. Nós podemos, parafrasar, e dizer, o homem, a mulher, autênticos, são, aqueles, que acolhem, Jesus. mas o acolhem de uma maneira verdadeira, como o próprio Cristo, qualifica, não havendo fingimento. Nós temos que, fazer um exame de consciência, meus irmãos e irmãs, e constatar, sem dificuldades, conquanto com tristeza, que muitas vezes, a nossa cultura, assim, muito assinalada, não é, pela presença, do cristianismo, ela, é muito superficial, ela não alcança esta plenitude, não é isso, de que Jesus fala, da autenticidade, a religiosidade popular, ela precisa ser, dizem os nossos bispos, em Aparecida, ela precisa ser, purificada, promovida, senão, ela pode descambar, em, superstições, pode reduzir-se, a um simples, folclore, e isso, não é, a religião autêntica, não é, o cristianismo autêntico, nunca esqueci, a frase, que eu ouvi, um padre dizendo, numa pregação, o importante, não é, ter cruz, para carregar no peito, o negócio, é, ter peito, para carregar, a cruz, ter peito, para levar, a cruz, cruz, para carregar, no peito, tem quem põe, até 3, 4, 5, mas, peito, para carregar, a cruz, ah, aí, precisa, de fato, desta, autenticidade, de que o Cristo, diz, que nós, precisamos ter, eis o homem, eis uma mulher, eis um jovem, eis uma jovem, autêntico, eis um padre, autêntico, eis um consagrado, uma consagrada, autêntico, no qual, não tem fingimento, porque, a nossa, expressão, deveria ser, rabi, mestre, tu és, o filho de Deus, meus irmãos, e irmãs, que o Natal, de fato, nos faça melhores, nos torne mais bondosos, e, mais fortalecidos, na fé, para nos tornarmos, de fato, conforme o elogio de Cristo, autênticos, sem fingimento, vamos fazer um instante, de silêncio, cada um recolha, alguma coisa, para o seu próprio bem, que a gente, Obrigado.